E o Meia Claudinho tem presença confirmada no jogo das Estrelas do Zico. Flamengo tem dificuldade com o Léo Ortiz e um chapéu no Atlético Mineiro pode acontecer. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia a você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal. Claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. Ela é muito importante. Vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo. É de graça, irmão. Clica nele e faça a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like. O seu like ajuda demais o nosso trabalho. Olha só, deixa eu te falar uma parada. Se você quiser botar uma grana no bolso, hoje é o seu dia. Porque são 13 jogos na UEFA Europa League. E na Betis Nacional você tem as melhores cotações do mercado de aposta esportiva. Então não perde tempo, irmão. Vem aqui embaixo no primeiro link no comentário fixado. Clica nele e faça o seu cadastro de graça. Você não paga nada pra se cadastrar na Betis Nacional. Com apenas R$1,00 você já consegue fazer todas as suas operações. Hoje tem Panathinaikos em campo. Hoje tem também o Toulouse. Hoje tem Bayer Leverkusen. Hoje tem Olympiacos. O West Ham. Irmão, tem muitos jogos hoje pra você poder faturar. Basta vir aqui embaixo no primeiro link no comentário fixado e se cadastrar na Betis Nacional. Bom, vamos pras informações. Tem muita coisa pra gente poder falar com vocês aqui de manhã, logo cedo. E cara, vocês já passaram uma semana de férias dos jogadores do Mengão. O Flamengo fez o seu último jogo contra o São Paulo na derrota lá no Morumbi no dia 6 de dezembro. Chegou de folga no dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro, ainda de madrugada. E as férias iniciaram no dia 8 de dezembro. Então hoje já são dia 14. Ou seja, já tem uma semana que o Flamengo aí tá de férias. Uma semana que o Flamengo tá descansando. O tempo passa rápido. O tempo passa voando. E o elenco vai se apresentar no dia 8 de janeiro no CT Doninho Durubu para se preparar aí pro Campeonato Carioca, pra fazer a sua pré-temporada. E tem uma informação até importante, uma notícia importante pra trazer pro torcedor, principalmente do Nordeste. Alô Nordeste, alô Natal, Rio Grande do Norte e alô João Pessoa. O Flamengo pode jogar por aí no dia 21 de janeiro, segunda rodada do Campeonato Carioca, aonde o mando de campo é do Nova Iguaçu. E o Flamengo já autorizou, o Flamengo já autorizou o Nova Iguaçu a procurar um lugar pra poder jogar essa partida. E muito provavelmente vai ser no Nordeste. Além do Nordeste, o Flamengo vai jogar também, além de Natal e João Pessoa, o Flamengo vai jogar também em Belém, no Maranhão. Então o Campeonato Carioca aí, no seu início, vai acabar acontecendo de fazer com que os torcedores off-rio possam ser presenteados. E eu fico muito feliz porque os torcedores do Nordeste, os torcedores do Brasil inteiro merecem ver o Mengão, merecem aí aproveitar. Porque é tão difícil jogar lá, é tão difícil que o Flamengo vá pra esses lados pra jogar, não sei quando tem a competição oficial. Então aproveitem. Então fiquem ligados, os torcedores do Rio Grande do Norte e os torcedores de João Pessoa. O Flamengo deve estar pintando por aí, por volta do dia 21 de janeiro, pra jogar a segunda partida do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Agora vamos falar sobre Mundial de Clubes, porque ontem, com a rodada da Champions League, mais dois clubes se garantiram no Mundial de Clubes, aquele Super Mundial que vai acontecer em 2025. Porto e Benfica, são mais dois clubes que vão disputar esse Super Mundial. E claro, vocês sabem que o Flamengo está garantido. Além de Porto e Benfica, os times que estão garantidos. Flamengo, Palmeiras e Fluminense aqui do Brasil. Real Madrid da Espanha, Chelsea da Inglaterra, Manchester City da Inglaterra, Al-Hilal da Arábia Saudita, Awali do Egito, Widad Casablanca do Marrocos, Monterrey do México, e o Seattle Soldiers dos Estados Unidos e Porto e Benfica também. Agora são os novos membros que vão participar desse torneio que vai acontecer em 2025, esse Super Mundial. Vamos falar agora sobre o jogo das estrelas do Zico, porque tem uma atração especial e uma atração especial que o torcedor rubro-negro aí fica agitado, o torcedor rubro-negro aí fica querendo saber as informações e tal, que é o Claudinho. Vai acontecer no dia 27 agora de dezembro, a gente vai estar lá, vamos fazer essa cobertura para vocês, vamos trazer todos os detalhes desse evento. Vai ter Adriano Imperador, Petkovic, e o próprio Zico, muitos jogadores aí que passaram pelo Mengão, Adilio, Andrade, Nunes, muitos jogadores, Moser, que passaram pelo Flamengo, e o Júnior Coimbra, que é ele que organiza esse evento do Zico, confirmou ontem, que o Meia Claudinho do Zenit, confirmou a presença, e vai participar pela primeira vez do jogo das estrelas do Zico. E é um jogador que a torcida do Flamengo quer no Mengão. Tem alguma coisa acontecendo, Marquinhos? Não, não tem nada, mas é a oportunidade ali do torcedor rubro-negro dar aquele carinho. A gente sabe que nesse jogo do Zico das estrelas, muitos torcedores do Flamengo vão, comparecem, e o torcedor dá aquele carinho e mostra para o Claudinho. Vem ser feliz aqui. Então, o torcedor que quer o Claudinho, por mais que seja difícil para caramba, um jogador claro, caro, que o Zenit está fazendo um jogo duro, o torcedor rubro-negro pode dar aquele carinho. E tem muita gente já vindo nas nossas redes sociais e perguntando, Marquinhos, é verdade? É, é verdade. Claudinho vai estar, com presença confirmada, vai estar presente no jogo das estrelas do Zico. Mas, não tem nada acontecendo entre o Flamengo e o Claudinho, no seu desejo do torcedor rubro-negro, de contar com o Claudinho, o sonho, em 2024. Bom, mas aí, tem uma informação, já que a gente está falando sobre o Claudinho, já que aí, vamos entrar logo no mercado da bola, falando sobre os meninos da base. Porque o Flamengo já gastou na janela, de esse início, só na janela do início do ano, de 2019 para cá, 300 milhões aí, de reais, um pouco mais aí, de 300 milhões de reais. E o técnico Tite planeja, isso é muito legal, porque valoriza a nossa joia da base. Planeja testar jovens jogadores, formados na base do Flamengo, em 2024, nessa pré-temporada. Enfim, tem muitos meninos aí, o próprio Lohan, uma grande promessa do Flamengo, para 2024. Muitos garotos, estão aí, como alternativa, para o técnico Tite, poder utilizar. A gente tem hoje, na nossa, nosso elenco, o Mateuzinho, o Mateus Cunha, o Wesley, o Vitor Hugo, que já estão incorporados, ao time principal, e que já estão fazendo jogos, pelo time principal. E aí, a gente ainda tem ainda, o zagueiro Cleiton, que pode pintar, que está treinando, com o time principal. Igor Jesus, também está treinando. Everton Araújo, o Ryan Luca, também é outro, que está agradando, ao técnico Tite, e foi incorporado. Enfim, tem o goleiro, Diogo Alves, que pode pintar aí, como opção, como teste, caso o Santos saia, uma opção caseira, para o nosso Flamengo. Enfim, tem muitos jogadores, que o técnico Tite, pode utilizar, e pode valorizar, para uma venda futura. Como eu disse, o próprio menino, o Lohan, é um menino muito prodígio, tem 17 anos ainda. Tem o próprio Gabriel Noga, é o zagueiro, que já estourou a idade, e o Santiago Campos, que é um lateral direito, já estouraram a idade. Se eles não, não foram aproveitados, no time principal, vão ser negociados, mas é a opção também. Enfim, o técnico Tite, planeja, fazer essa mexida, e dar oportunidade, para os meninos, da base, para valorizar, e também, para poder utilizar. Até porque, o Flamengo, aprovou 160 milhões, de venda, de compra de jogadores, e por exemplo, só o Dela Cruz, o Léo Ortiz, vai comer boa parte, dessa grana. Então, o Flamengo, vai precisar investir, em garotos da base, também. Quais desses garotos, que eu falei aqui, ou que vocês, tenham em mente aí, que o técnico Tite, dê mais oportunidade, quem vocês gostariam de ver, no time principal do Megão? Comenta aqui embaixo, quem são, esses jogadores prata da casa, que o Flamengo, pode aí, se fortalecer, ainda mais. Bom, muita gente me perguntando, Marquinhos, o Flamengo vai contratar, lateral direito? Enfim, o Flamengo, tem o pensamento, de contratar, um lateral direito, se o Flamengo, o Flamengo tem hoje, três laterais direitos, Mateuzinho, Wesley, e o Varela. Para o Flamengo contratar, um desses três jogadores, tem que sair, um desses três jogadores, tem que ser vendido, ser emprestado, enfim, alguma coisa. A lateral direita do Flamengo, está inconstante hoje, porque o Mateuzinho, era o titular, aliás, o Wesley, era o titular, acabou perdendo espaço, para o Mateuzinho, e que no final do campeonato brasileiro, desse ano, acabou perdendo espaço, para o Varela, o Varela que terminou, como titular da lateral direita. Então, não tem hoje, um jogador, um lateral direito hoje, que o Flamengo, olha, esse é o dono da posição, está inconstante. O Wesley, já chamou a atenção, do John Teston, Crystal Palace, querendo o jogador. Mateuzinho, é um jogador, que já tem mais 150 jogos, com a camisa profissional, é um jogador jovem, tem mercado ainda. E o próprio Varela, que é titular da seleção uruguaia, e que também, já jogou na Europa, e tem mercado na Europa. Então, um desses três jogadores, podem receber proposta, e pode sair do Flamengo. E aí, ele saindo, o Flamengo entra em cena, para contratar, um lateral direito, para o lugar deles. Agora, o Flamengo já mapeia o mercado. O Flamengo, já está de olho, porque não pode, tipo assim, perder o jogador, agora eu vou atrás, agora eu vou atrás, para poder contratar. Não, não é assim que funciona, o Flamengo já tem que mapear. E o lateral direito, que o Flamengo está mapeando, que o Flamengo está de olho, é o Gonzalo Montiel, o jogador, que é do Sevilha, está emprestado ao Norte, Fora, só que não está sendo utilizado, não está sendo aproveitado, e o Sevilha planeja aí, encerrar o contrato dele, de empréstimo. Então, o Flamengo está mapeando, e o Gonzalo Montiel, de acordo com o Fabrício Lopes, do jornal Dia, é um jogador, que o Flamengo entende, que seria o ideal, para a lateral direita, do Mengão. Assim como, para a lateral esquerda, para o lugar do Felipe Luiz, que se aposentou, ou o Alexandre. Então, são os dois nomes, de acordo com o Fabrício Lopes, que estão nas mãos do Flamengo. Alexandre, pela lateral esquerda, e o Gonzalo Montiel, pela lateral direita, caso um desses três laterais direitos, do Mengão, saiam, e deixam essa vaga. Quero saber, o que você acha, qual é a sua opinião, sobre esses dois jogadores. Seriam jogadores ideais, para essas posições do Mengão, lateral esquerda e direita? Comenta aí. Ó, uma informação sobre Léo Ortiz, que tem que ficar de olho, porque pode ter uma reviravolta, porque pode ter uma dificuldade, para o Flamengo. De acordo com o Guilherme Silva, da Jovem Pan, o motivo do Bragantino, estar fazendo o jogo duro, é porque aguarda uma proposta, né, do Mônaco, que buscou o Léo Ortiz em novembro, aí, desse ano. Então, o Mônaco, da França, é um time que pode atrapalhar o Flamengo, em relação à situação do Léo Ortiz. Marquinhos, mas o Léo Ortiz não quer vir para o Flamengo? Quer, quer vir para o Flamengo, ele quer jogar no Flamengo, só que a gente já sabe, o Bragantino pode dificultar, pode, enfim, pode, vai, mexer nessa situação do Léo Ortiz, e dificultar, o trabalho do Flamengo de contratar o jogador, mesmo o Léo Ortiz querendo vir jogar no Megão, e criar toda aquela situação. O Flamengo ofereceu 5 milhões de euros, o Bragantino achou baixo, e aguarda uma proposta mais alta, aí, do Mônaco, da França, para decidir, se vai negociar com o Mônaco, ou se vai negociar aí com o Flamengo. Então, isso pode ser um problema, isso pode ter uma reviravolta, a gente tem que seguir aqui de olho, a gente tem que seguir atento, aqui, para ver o que vai acontecer. E para finalizar o nosso vídeo, vamos falar sobre o chapéu no Atlético Mineiro, porque, de acordo com o Júlio Miguel Neto, o que acontece? Pode entrar, bom dia, de acordo com o Júlio Miguel Neto, o Tite sinalizou, aí, para o Flamengo, o desejo de contar com o Gustavo Scarpa, pode ficar à vontade, pode botar aqui, o desejo de contar com o Gustavo Scarpa, para o elenco no próximo ano, e a posição do Gustavo Scarpa, é uma posição, que o Flamengo quer, que é um meia, que é um jogador aí, que quer voltar ao Brasil, e é um jogador aí, que o técnico Tite, então, de acordo com o Júlio Miguel Neto, já sinalizou, a diretoria do Flamengo, que quer contar. O que acontece? O Atlético Mineiro também, está querendo contar com o jogador, inclusive, já sinalizou com uma proposta, e o Flamengo teria que dar esse chapéu, no Atlético Mineiro, para poder contar com o Gustavo Scarpa. E aí, torcedor rubro-negro, te pergunto, você acha que o Flamengo, deve dar esse chapéu, deve buscar dar esse chapéu aí, no Atlético Mineiro, lembrando que o Flamengo, já tem algo muito adiantado, com o Delacruz, para a posição. Quero que você comente aqui embaixo. Quero agradecer demais a sua audiência, quero pedir desculpa, porque eu estou aqui no hospital, com meu filho, meu filho está no hospital, mas a gente tem que estar aqui, trazendo informações para vocês, por isso que vocês estão vendo, essa movimentação diferente, esse cenário diferente, mas a gente está aqui, cuidando do moleque, mas ao mesmo tempo, trazendo essas informações. Então, você que chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, pedir para você vir aqui embaixo, nesse botão, clica nele, e se inscreve é de graça, paga nada, ajuda demais o nosso canal. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação, compartilha esse vídeo, o máximo que você puder, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, seu like ajuda demais o nosso trabalho. E se você quiser botar uma grana no bolso, quer botar mesmo? O EFA Europa League hoje, a Bet Nacional, tem as melhores cotações para vocês, no mercado de apostas esportivas, é só você vir aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, clicar nele, e fazer a sua inscrição, é de graça, seu cadastro, na verdade, é de graça, e com o real você já consegue fazer suas operações, beleza? Mas, a gente volta com muito mais informações, tem essas janelinhas aqui, com muito vídeo, com muito conteúdo, é isso, tamo junto, comenta bastante aí, saudações, rubro-negros. E aí